E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente vai continuar no 1024, na parte 2, que é o último vídeo, a gente começou a parte 1, e a gente vai continuar, que é uma continuação, e a gente vai para o código. No último, a gente ficou analisando a questão, agora a gente vai direto para o código. Aqui no NetBeans, olha que transição maravilhosa. Obrigado, Vinícius. A gente vai começar a colocar aquilo que a gente discutiu no último, do que é principal. Bom, a gente vai ter que pegar um texto, relembrando, e criptografar ele. Então, a gente vai ter que pegar um texto, esse texto vai ser em string, porque vai ser um texto. Então, tem que ser string. E a gente vai pegar um valor inteiro também, para saber quantas repetições vai ser feita, quantas linhas que a gente vai ter que criptografar. Então, a gente cria um de teste, quantos testes a gente vai ter que fazer. Aí, a gente vai inserir o valor de teste, vai ser inserido o valor de teste. E aqui eu coloquei nextInt, mas eu vou modificar depois, porque vai dar um probleminha. Já diria, nosso grande professor Nelson, vai dar pau. Se deixar assim, vai dar pau. Então, a gente vai ter que discutir um pouquinho porque pode dar um problema. Mas, como a gente falou, esse é um número de repetições. Então, a gente vai colocar um for, de quantas vezes vai repetir. Sendo o teste ali, comparativo j, quanto ele for menor que teste. E a gente vai fazer com que, a cada repetição, a gente vai receber um valor, uma linha. Perceba que é uma linha, e não uma palavra. A gente vai receber uma linha, e a gente vai criptografar essa linha. E, como eu disse, é uma linha. Antes, a gente usava o next para string. Mas, nesse caso, a gente vai usar o nextLine. Porque pode ser que tenha um espaço. Como no exemplo da questão, que a gente tem um espaço. Se a gente pegar na questão aqui, a gente tem o texto. Por exemplo, espaço, hashtag 3. E tem um espaço, né? Se a gente colocasse o next, ele, quando ele redia o espaço, ele ia pular. Ele ia para a próxima linha de comando. E a gente não quer isso. A gente quer pegar a linha inteira. Então, a gente tem que usar o next. Opa, coloquei um dois aqui, né? Porque sou besta. Então, a gente tem que usar o nextLine, em vez de usar o next. E daí, a gente vai chamar um método. Opa! Que é o define. É que método é esse? É um método que é o construir, né? Que a gente vai fazer junto também. Vai ver o que ele faz. Mas, chamando esse método define e passando o texto como parâmetro, ele vai ser a função que vai começar todos os procedimentos de criptografia necessários. Então, a gente vai começar com ele. Ele vai chamar o método aumentar, que vai jogar três para frente, né? As letras, como é pedido enunciado. Aí, ele vai ser chamado inverter, que vai inverter a frase. E daí, o voltar metade, que vai pegar da metade para frente e voltar uma casa, né? Na tabela ASCII. E o mostrar, que vai mostrar na tela. Bom, esse é o resumo do código, né? De como a gente ainda vai ver no próximo vídeo. Como que funciona cada um desses métodos. Mas, aqui, eu queria chamar a atenção, que nem eu disse, para esse next int. Eu disse que é da pau, né? Por quê? Porque quando você... Eu não sei exatamente por quê. Vamos dizer dos termos técnicos, assim, de hard. Mas, quando você usa o next int, ele vai interpretar... Ele vai dar problema. O next line, ele não vai conseguir começar, vamos dizer. Ele não vai saber que é para ele começar. Ele não sabe que acabou. Ele dá problema, assim. Eu acabei não pesquisando mais a fundo, porque dava problema. Mas, dá, né? Ele dá time limit exceeded... Eu não sei. Meu inglês é uma porcaria. Mas, é isso. A gente... O next int, ele não é legal nesse caso. Aí, pô... Como que eu vou receber um valor inteiro? Se o next line dá problema, a gente vai receber um next line. Mas, o next line, ele é para string. Então, a gente vai ter que fazer um bimbolado aqui, né? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar integer, que é a classe de inteiros. E a gente vai usar um método dele, que é o parse int. Que ele converte para inteiro, né? Uma string. E daí, a gente vai fazer o quê? A gente vai receber uma linha. Next line. Então, a gente vai receber uma linha, né? Vai ser digitado uma linha. E vai ser convertido para inteiro. E daí, não vai dar problema. Porque next line com next line, ele se entende. Tipo, aqueles problemas de buffer, essas coisas. Não vai dar, porque ele... É tipo, eles são da mesma família, né? Eles são irmãos. Next line é o mesmo cara, na verdade, né? É mais do que irmão. É a mesma pessoa. É uma coisa, tipo, gênio. E é isso, basicamente. Assim, ele não vai dar problema. E daí, a gente vai conseguir chamar os nossos métodos. E ver eles funcionando. Espero que tenha dado para compreender. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha explicado. E até o próximo vídeo, né? Até a parte 3 dessa questão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.